Pelo segundo ano consecutivo, o Ford EcoSport resistiu bravamente e se colocou como um dos três carros mais comercializados no seu segmento. Na próxima semana, chega um novo EcoSport. O Ford EcoSport apresentou mais um bom desempenho no mercado de junho e, pelo segundo mês consecutivo, ficou entre os três utilitários esportivos compactos mais vendidos, com volume acima de 3 mil unidades. Esse crescimento aumenta a expectativa para o lançamento da nova linha, que chega em agosto, com avanços no design, motorização, tecnologia e, especialmente, no interior, totalmente remodelado e com um padrão superior de acabamento. As 3.268 unidades emplacadas no mês representam o maior volume do EcoSport desde janeiro de 2015, confirmando sua característica de manter o público fiel no segmento, do qual foi pioneiro, mesmo com as oscilações do mercado e a chegada dos novos concorrentes. O EcoSport tem a vantagem de ser o projeto que nasceu no Brasil e está sempre se renovando, sem perder a sua identidade de utilitário esportivo. Na próxima semana, a Ford reúne a imprensa e apresenta o novo modelo que é fabricado aqui na Bahia, na fábrica de Camaçari, e que vem com uma nova roupagem, quer dizer, novo design e avançadas tecnologias.